Qual o seu modo de jogo favorito? Deixe aí nos comentários. Não há quem não goste de receber itens grátis, né? E para a nossa sorte, em breve teremos a oportunidade de receber muito mais itens completamente de graça em Fortnite. Não é de hoje que a Epic Games, em várias situações, dá aos seus jogadores itens gratuitos. Como, por exemplo, vocês se lembram daquele modo de jogo por tempo limitado chamado A Fuga? Nesse modo de jogo, você precisava lutar pelo cofre, em uma área restrita para saqueá-lo e logo em seguida correr em busca da van de fuga, que ficava em áreas aleatórias do mapa. Ao jogar esse modo, você realizava as chamadas missões Desafio de Alto Risco, que ao serem cumpridas, davam aos jogadores experiência, um spray, um efeito de queda e também a picareta pé de cabra. E o melhor de tudo, que todos esses itens eram completamente de graça. E se for adquirir qualquer coisa na loja, não se esqueça de utilizar o código SHERBYGAMERYTB. Quanto mais apoiadores, mais em breve trarei doações de V-Bucks para vocês. Então já sabe, hashtag Apoie o SHERBY. E recentemente vazou que muito em breve nós vamos receber recompensas incríveis a partir de um modo de jogo que está para chegar no Fortnite. Mas antes de eu te contar qual será esse modo de jogo e o que vamos ganhar nele, eu quero saber se vocês realmente conhecem o Fortnite. Deixe aí para mim nos comentários qual é o nome dessa skin que está aparecendo aí na tela. A resposta correta estará lá nos stories do meu Instagram, que para quem não sabe é arroba SHERBYGAMER. Aproveita e segue lá. Enfim, nos arquivos da atualização V8.10, os leakers encontraram algo muito interessante nos arquivos do jogo. Eles encontraram um desafio por tempo limitado chamado desafios de alto risco. E sim, esse modo vai voltar para o Fortnite. E é muito provável que isso aconteça em breve, nas próximas semanas. Quando esse modo por tempo limitado for introduzido novamente no jogo, é bem provável que todos os jogadores poderão obter as mesmas recompensas que foram dadas da última vez. E além de receber os três itens que foram dados na última vez que o desafio apareceu dentro do jogo, os jogadores também serão presenteados com uma nova mochila exclusiva com três estilos modificáveis. E o melhor de tudo, que mais uma vez será tudo completamente de graça. E também é muito provável que as skins temáticas também voltarão aí para o jogo. E falando em skins que vão voltar para o jogo, deixe nos comentários qual skin você gostaria que voltasse para a loja do Fortnite. E já aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações, arrebenta o botão do like. E eu vejo vocês amanhã em mais um vídeo inédito. Até a próxima. E eu fui!